Eu estava fazendo uma pesquisa no YouTube para saber se o canal Terça Livre estava fora do ar. De repente, me deparei com esse canal, Terça Livre Fãs Não Oficial, com a agenda do Terça Livre, Boletim da Manhã, Boletim da Noite e Radar da Mídia. Será que é um fã querendo, de uma forma saudosa, manter alguma coisa do Terça Livre ou o Terça Livre surgindo? E você, o que pensa sobre isso? Deixe aí seu comentário no canal e segue a gente. Mistério! Tchau! 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 Obrigado.